Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês como o som de um que quase destruiu a São Requião. Sim, gente, esse não é um vídeo que a gente vai escolher lados, por assim dizer, porque a gente sabe que na vida as coisas são mais complexas, nem tudo é preto no branco, tudo é muito cinza, e a gente acha que pra derrocada de um casamento sempre cabe, a não ser que a pessoa seja um abusador de um lado, erros de ambas as partes, mas nesse caso em específico, gente, quando a gente está falando de som, som, couple, um dos casais que se conheceram em um dos dramas mais famosos da história da Coreia do Sul, duas pessoas muito populares na Coreia do Sul que se casam, ficam aí de três a quatro anos juntos, e as coisas terminam como ela terminou. Imagina se você fosse uma pessoa que descobre, junto com todas as outras, que o seu casamento terminou, sim, junto com todas as outras no jornal, porque o seu digníssimo nem te comunicou que ele iria dar o primeiro passo pra esse divórcio. Como é que você se sentiria? Foi o que aconteceu com a São Requião, e isso quase destruiu a carreira dela, uma mulher que tinha uma carreira aí de quase 30 anos totalmente libada. A gente vai contar a história pra vocês. Muitos sabem que eles se casaram, muitos sabem que eles se divorciaram, mas eu acho que as pessoas não sabem a extensão de como foi o divórcio dessas duas celebridades sul-coreanas. A São Requião tem uma carreira muito extensa, de muitos filmes e produções, o Son Jung também, eles se casaram, mas o divórcio deles só caiu nas costas dela, só ela saiu como vilã. Se não fosse a lição, um drama que veio pra revolucionar não só a carreira dela, mas também de todo o elenco, e principalmente da pessoa que escreveu o drama, ela talvez não estaria onde ela está hoje. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a crescer. 300 que tá chegando no Natiza TV, gente. Gente, falta muito pouco, você pode ajudar a gente a alcançar essa marca, mais uma marca que a gente chega junto, vai seguir a gente também nas redes sociais, principalmente se você gosta de dorama, gente, você vai gostar muito do Natiza TV lá no Instagram, a gente fala muito sobre os atores, as atrizes, as fofocas, segue lá, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. E bom, antes da gente explicar onde que o Son Jung Ki, o Son Hei Kyo se envolveram, o que aconteceu no casamento deles, o que rolou pra eles se divorciarem, a gente vai entender primeiramente quem é cada um deles, como eles chegaram, né, a ser dois dos maiores atores da história da Coreia do Sul. Vamos começar com a Son Hei Kyo, porque a história dela, gente, é muito interessante, eu aposto que muitos de vocês não sabiam disso. Por exemplo, sabiam que ela é filha de pais adolescentes? Sim, gente. A nossa Selena Gomez. Ela é a nossa Selena Gomez, ela teve uma infância muito difícil, porque ela nasceu de pais adolescentes que não estavam nem um pouco preparados pra ser pais, e ela não foi criada pelo seu pai, ela foi criada apenas pela sua mãe e pelo avô dela, que é pai do seu pai, ou seja, ela teve contato com o pai do pai dela, mas com o pai nem tanto. Ela teve que amadurecer muito rápido, porque a gente não é filho de pais adolescentes, mas muitos amigos nossos são, e eles têm a mesma narrativa, que às vezes eles têm que se emprestar pra uma vida adulta antes do tempo, eles têm que ser quase que um irmão da mãe e do pai ali, esperando o processo de maturação dessas pessoas que também foram pais muito jovens. Exato. Então isso aconteceu com a Son Hei Kyo também. Ela foi criada pra, tipo assim, pensar na independência dela, ser independente, firme, desde muito criança. E o pior de tudo, gente, é que tem um estigma na Coreia do Sul, que tipo assim, se seus pais se separam, os filhos não vão casar. É meio que uma maldição que a família tá jogando nas crianças. Basicamente, os asiáticos são muito supersticiosos, ponto. E tem umas coisas que não fazem sentido cientificamente, mas eles acreditam piamente, por exemplo. Eles acreditam piamente nisso, que tipo sanguíneo define a sua personalidade. Eles acreditam em coisas esquisitas, é. Exato. Então, tipo assim, a Son Hei Kyo já cresceu com esse estigma, tipo assim, essa maldição que a sociedade instaurou nela, e sabendo que ela ia ter que trabalhar desde muito criança, já tendo que trabalhar desde criança, pra pensar na independência dela, principalmente financeira, desde muito cedo. É, porque ela não tinha, tipo, uma família abastada. Ela veio de uma mãe muito nova, de um pai muito novo também, que nem a criou. E eles já pensaram desde sempre, olha, você vai ter que trabalhar. Então ela já foi criada com esse senso de responsabilidade desde muito novinha. Só que ela tem uma coisa que também funciona muito pras pessoas na Coreia, se elas querem ser bem-sucedidas. Ela é perfeita. Ela é bonita. Ela tem esse rosto. E ela sempre foi... Gente, a Son Hei Kyo é o tipo de pessoa que nunca ouve, na história da existência dela no mundo, uma fase feia. Não existe isso. Você pode pegar ela criança, ela bebê, mas foto escolar, tipo assim, gente, sério, foto escolar é, tipo assim, o ápice da crueldade do ser humano com as crianças, porque a gente sempre sai horroroso. Sempre sai o feio. Nó. Eu tentava todo ano, gente, parecer, ah, vou arrumar hoje é dia de foto, vou e sai bonita, eu saio um crugumilo. Sempre também sai feia. Mas a Son Hei Kyo realmente não tem essa escolha, né? Ela não tem a escolha de escolher sai feia, porque ela tem esse rosto. E ela realmente é conhecida como a mulher mais bonita da Coreia do Sul por especialistas, por pessoas de toda a mídia. Tipo assim, ela foi... Quando a Hally Wave ainda nem tava tão forte, né, nessa década aí de 2010, ela era já selecionada nas listas que só tinha pessoas ocidentais, como, sei lá, top 15 pessoas mais bonitas, ela aparecia na lista, e a galera, quê? Tipo, como assim? Como assim? Sabe, a Son Hei Kyo, quem é a Son Hei Kyo? Quem que é essa mulher? Mas ela já estava lá, porque o rosto dela é aquele rosto mesmo que lançou o Mil Navios. Ela sempre foi conhecida por ser uma grande beleza. Obviamente, as pessoas ao redor dela sempre notaram isso. Quando ela era adolescente, ela foi escalada pra fazer fotos de modelo, aparecer em concursos de beleza, por olheiros e tudo mais. E isso se encaminhou pra uma carreira na atuação. E viria a explosão completa e total no final dos anos 90. Mas em 2000, ela faria realmente o papel que mudaria para sempre a carreira dela. Você, se você é dorameiro, com certeza já ouviu falar desse drama. Já viu fotinha dele, ou edit dele por aí, pelas outras redes vizinhas. E esse drama, gente, é gigantesco. E catapultou a Son Hei Kyo pro estrelato. Depois disso, ela fez diversos outros dramas muito famosos, tipo Full House, The Winter, The Wind Blows, e Descendentes do Sol, onde ela conheceu o som de um gui. E esse drama é muito importante na carreira de três pessoas que vão ser aí os nossos participantes principais da narrativa desse texto. Agora, vamos falar um pouco do som de um gui. Quem é o som de um gui? Bom, ele é um ator de 38 anos, que também teve aí uma história parecida com a da Son Hei Kyo. A diferença é que ele não vem de pais separados, ele vem de uma família bem tradicional da Coreia, mas ele era visto assim como a Son Hei Kyo, como um menino muito bonito. Basicamente, gente, existe uma... Não sei, num dizer, uma frase de efeito na Coreia do Sul que chama Isso em coreano significa, tipo assim, o filho ou filha da melhor amiga da minha mãe. Sabe quando você é criança, e aí sua mãe tem uma amiga que tem um filho, que é, tipo assim, perfeito em tudo? Ele, sabe, toca piano, bateria, guitarra, dança, canta, e ele ainda é um ótimo aluno, e ele é muito educado, e ele é maravilhoso, e ele é muito bonito, sabe? E toda vez que você faz qualquer coisa, sua mãe fala, Nossa, mãe, você devia ser mais que nem fulano que filho da fulano. Por que você não consegue ser mais igual o filho da fulana? Meu Deus, o filho da fulana tirou no C4 da prova, você não consegue, não? Todas as crianças que são rebaixadas a esse nível de ser comparadas com o filho da melhor amiga, né, com o All My Single Other, meio que tem ranço dessa criança. Basicamente, a Jung So Min e o Jung Hae In vão fazer um drama agora, que vai estrear na Netflix, eu acho que é Love Next Door, que traduziram aí, amor na casa ao lado, amor estar ao seu lado, né, aquela música bem Jota Quest, e o nome do drama é All My Single Other em coreano. Então, basicamente, eu acho que o Jung Hae In vai ser isso. Exato. O filho perfeito que a sua minha é sempre comparado com... O Song Joong Ki, gente, na sua vizinhança, era o poster child, ou seja, o garoto modelo. O que significa ser o All My Single Other, ser o filho da melhor amiga da mãe. A perfeição. A perfeição, ele fazia tudo bem. Tipo assim, ele era o On Chin Na, porque lá na Coreia eles gostam de abreviar tudo, então o All My Single Other era On Chin Na. Ele era isso, ele era conhecido como o menininho perfeito da vizinhança. É, basicamente todo mundo, tipo assim, por que que meu filho não pode ser mais igual o Jung? Jung é perfeito, o Jung é isso. O Jung era tão perfeito e tão isso, que obviamente ele também era uma pessoa das artes, e há alguns anos atrás era uma prática muito comum. Hoje eu acho que não é tão comum mais, mas existe escola de treinis pra atores. Igual a gente tem escola de treinis pra idols, hoje com o mundo globalizado, do jeito que tá, com a onda que o BTS trouxe pro ocidente, eu acho que nós, capopeiros, temos mais acesso à informação. Então a gente, às vezes, tem fã-clube pra idol que ainda nem debutou, porque a gente já sabe que ele é trainee de muito tempo, de uma fábrica ali, de um projeto especial de uma empresa X. Já acompanha ele em outros reality shows ou coisas do tipo. Então a gente já fica na expectativa dele debutar. Só que, tipo assim, antigamente a gente não sabia quem de fato iria debutar ou não, principalmente escola de treinis pra ator. Exatamente. E o Sol Jung, que quando ele começou a entrar nessa escola de treinis pra atores, ele fez algo que era extremamente raro, que não era visto por aí. Ele tinha fã-clube. Vocês têm noção do que é isso? Ou seja, nos anos 2000, quando ele era apenas um estudante ali das artes cênicas e já estava sendo escalado por agências de talento, ele já tinha um fã-clube. Tinha meninas que ficavam, tipo assim, acompanhando pra ver onde que ia ser o debut dele, o que que ele iria fazer. Porque, tipo assim, se você é dor ameiro, você sabe que o Sol Jung, ele tem um molho. Ele tem uma crocância especial. Talvez se você só mostrar uma foto do Sol Jung pra alguém, que não é muito fã de cultura asiática, ou de dramas, K-pop, talvez nem veja tanta beleza nessas pessoas, elas não vão entender por que o Sol Jung é tão popular. A questão do Sol Jung não é só o roxinho lindo que ele tem, não. Ele tem um molho, tipo, você precisa ver ele falando, você precisa ver ele atuando, você precisa ver ele trabalhando, você precisa ver, entendeu? Ele é a pessoa que, tipo assim, quando está em movimento, é quando é melhor vista. Exatamente. Tem a melhor versão dele. Ele tem um molho, ele é crocante. E basicamente, ele é crocante pra múltiplas gerações, tá, gente? Ele tem fãs de 0 a 10 anos, fãs de 10 a 20, fãs de mulheres adultas. Então a gente pode colocar uma compilação aí, sei lá, de uma criança que atuou com ele, de uma adolescente que só é fã dele, e da Suzy, que é naturalmente conhecida como, tipo, Nation's First Love, o primeiro amor da Coreia, todas falando tanto que o Sol Jung é, tipo, the dream man of Korea. E o Sol Jung também, aí, depois que debutou, teve aí os seus primeiros papéis, depois que ele fez o quê, Isadora? Song Kyung Kwan's Candle. Song Kyung Kwan's Candle. Drama esse que revelou também Yu A-in, drama esse que revelou também Park Min Young, revelou aí também Suzyung. Ele tem uma batida de carreira muito parecida com a Suzyung, porque em Order Me My Heart, de 2000, foi um drama que revelou o Suzyung, a Suzyung, a Suzyung e o Ongbin, que são um pouco famosos. Quais famosos? São pessoas pequenininhas. Pequenininhas. Vocês nunca ouviram falar. E da nova geração de atores, também em Song Kyung Kwan's Candle, três pessoas fodíssimas. Então, assim, é isso. Eles têm batidas parecidas, só que com uma década de separação, porque a Song Raquel é um pouquinho mais velha e também, porque a Song Raquel tabutou muito jovem. Exato. E chegou 2012, gente, 2012 foi, tipo, o ano do Song Joong Ki, porque ele pegou um drama chamado The Innocent Man. Assistam. Camaru. Camaru. Camaru, é? O personagem Camaru, a gente nunca mais vai esquecer o nome dele, porque ele é icônico. O nome é icônico. É que de você, a galera fica muito falando de 20 anos, mas eu acho o Camaru mais icônico. Eu acho o Camaru muito mais icônico. Já assistam The Innocent Man, tem na Netflix. Vai ser feliz, porque esse drama é simplesmente maravilhoso, é uma história incrível. E, tipo, o som de um Ki ficou enorme depois que ele fez esse drama. E ele, na mesma época, ele fez o Werewolf Boy com a Park Booyang, que é um filme, e é maravilhoso também. Foi a maior bilheteria de 2013, eu acho, na Coreia do Sul. Exato. Então, assim, ali ele já empendou, tipo, dois papéis que foram gigantescos pra carreira dele. E, cara, só que depois... Só que tinha um empecilho que acontece com todos nós que somos fãs da Coreia do Sul. Existe uma coisa que nos separa de amar os homens para sempre. Tem uma pausa, chamada Alistamento Militar. O Exército, tão temido. Ele voltou. Temido. Serviço militar sul-coreano obrigatório para todos os homens. Então, depois que ele chegou, tipo assim, no auge da sua carreira, ele teve que parar tudo, para servir ao Exército dois anos, né? Tipo assim, com todos os homens sul-coreanos. E quando ele voltou, ele precisava de um drama que fosse catapultar ele de volta pro lugar onde ele estava antes do Exército. Eu acho que acontece muito isso. A gente tá vendo aí vários atores que tão saindo do Exército agora, né? Meninos agora na faixa dos 30 anos. Que a galera, pô, não vai fazer nada não, mas eles devem estar nesse mesmo impasse do Jung-Gui há oito anos atrás. Tipo, o que que eu faço com a minha vida? O que que eu escolho? Qual drama? Porque o próximo drama vai, tipo assim, gente, vai ser, tipo, make or break, entendeu? Ou eu vou, tipo assim, realmente sementar aquilo que eu construí nos últimos dois anos dentro do Exército. Ou eu vou, tipo assim, virar uma chacota. Eis que entra uma pessoa muito especial na carreira tanto do Song Jung-Gui quanto da Song Hye-Kyo. Essa mulher se chama Kim Moon-Sho. Pensa no Manoel Carlos, João Manoel Carneiro. Ela é uma das maiores escritoras, roteiristas de dramas da Coreia do Sul. Na listinha dessa moça, tem dramas como Mr. Sunshine, tem dramas como Secret Garden, tem dramas como Herdeiros. Ela realmente, tipo assim, era a mais bem paga dos anos 2000 na TV coreana. Tipo assim, ela tava ganhando basicamente entre 80 e 100 mil dólares por episódio que ela escrevia dos dramas que ela fazia. Porque basicamente todo drama que ela fazia em horário nobre era os dramas mais assistidos daquele ano. Ninguém conseguia parar tanto que ela era foda. Ela tinha uma lista mesmo assim, de muito sucesso. E ela é uma daquelas autoras que todo mundo que se preze sonha protagonizar um drama dela. Todo mundo que se preze na indústria quer fazer parte de um elenco do drama dela. E ela estava agora fazendo e produzindo seu novo drama. Que era um drama sobre um capitão do exército e uma médica que se apaixonariam. E esse drama se chamaria Descendentes do Sol. E esse drama era extremamente importante pra ela continuar sementando seu nome na história das maiores roteiristas da Coreia do Sul. O Song Joong precisava de um drama. que fosse trazer ele de volta pra aquele lugar que ele estava antes do exército. E a Song Rekyo também estava procurando um drama porque ela estava chegando naquela fase de transição da carreira onde ela precisava pensar agora no futuro. Tipo assim, tá, eu estou chegando perto dos meus 40 anos. Eu preciso mudar a minha vertente da minha carreira pra continuar fazendo sucesso daqui pra frente também em um outro lugar. Não só pegando os mesmos papéis que eu estava pegando antes. Então era um drama que era extremamente importante pra essas três pessoas. Esse drama precisava dar certo. Era muito louco porque os três tinham críticas parecidas. Tanto a Kim Monsoka roteirista quanto o Song Song. O Song Joong era aquela coisa tipo assim, ah velho, ele é muito charmoso, mas será que ele é tão bom ator assim? Será? A Song Rekyo sempre sofreu com essas críticas dela ser muito linda, todo mundo quer consumir o que ela faz, mas ela é só bonita. Ela não é lida nem tida como uma das grandes atrizes da Coreia. A Kim Monsoka roteirista é basicamente a mesma coisa. Tipo, ela escrevia dramas de sucesso, mas não necessariamente escrevia bons dramas. Exatamente. Eles eram dramas que eram lidos como tipo assim, não, eles são ok, mas o diálogo é cringe. Eles fazem sucesso, mas se você for olhar o roteiro, não é tão bom assim, entendeu? Então esse drama tipo assim, era divisor de águas para as três pessoas principais envolvidas nesse projeto. E aí chegou Descendentes do Sol e nós acompanhamos a história desse capitão e dessa doutora se apaixonando numa área de guerra e o mundo simplesmente se apaixonou por essa história. E é muito louco, gente, que tipo assim, foi o primeiro grande drama, eu acho que nessa onda a Hallyu que já veio junto do K-pop e drama, sabe? Não foi um, foi os dois juntos. Enquanto o BTS estava, tipo assim, e o Blackpink estava vindo aqui em 2017 para dominar o ocidente, esses dramas estavam surgindo também. E esse foi sem sombra de dúvidas o maior deles assim na época na China, gente. Existem sites na China que se chamam bars, entendeu? Barras, barras, basicamente em tradução livre. As bars chinesas são basicamente os fã-clubes nas intranets para você se organizar para fan meetings daquele artista que você gosta, para você comprar álbuns, merchan. As bars chinesas geralmente são tão grandes porque a China tem muita gente, elas conseguem, tipo assim, sustentar um grupo. Conseguem sustentar carreiras facilmente. Existe até esse meme no Feno do Exo, fala assim, só a bar chinesa do Serum, tipo assim, sustenta o Exo. tá tudo bem. Então assim, os chineses, gente, apaixonados por esses dois. Apaixonados por esse drama, apaixonados por Song Song Couple. E rolou um babado, gente, que enquanto estava o drama, quando o drama estava em Noa, a galera ficou assim, muito encafifada porque a química da Song Hye Kyo com o Song Joong era tipo assim, de milhões. Ela é elétrica assistir os dois atuando juntos. E a Song Hye Kyo, tipo meio que, como tinha 20 anos de carreira, ela já tinha literalmente atuado com, tipo, todos os atores gigantescos da história da Coreia. E ela nunca tinha se mostrado, ela era uma menina muito, obviamente, educada, querida, tinha boa relação com todo mundo e tal, nunca teve nenhuma coisa de estrelismo, ser diva. Mas é que com o Song Joong e ele também, não é que ele estava atuando com qualquer pessoa, ele estava atuando com uma das mulheres mais famosas e perfeitas da Ásia. Inclusive, ele estava ansioso para atuar com ela por ser fã dela desde sempre. E assim, ele tinha uma informalidade com ela, a primeira leitura de script dos dois, gente, ele segurando a mão dela e ensarrando a cabeça no ombro dela. e eu fiquei, menino, onde foi que você, tipo, que liberdades elas foram essas que foram dadas para você, que tipo assim, ela é a sua veterana? Como assim? Quem conhece um pouco da cultura coreana sabe o tanto que essa coisa do... Respeito, dos honoríficos, né? Honoríficos, você não pode, tipo assim, tratar com informalidade uma pessoa que é seu veterano de indústria, é seu sambê. E aí, eles, tipo assim, daquele jeito super informal, se tocando. Quê? E é isso, a China já ficou, tipo assim, velho? De olho. De olho, porque obviamente o dorama estourou lá, todo mundo ficou se apaixonando pelos dois, a história dos dois, e o mundo inteiro gostou, a Coreia amou e tal. E aí, os chineses começaram, ok? A ficar de olho nesse casal. Tudo que eles faziam, tá, gente? Tinha gente que falava assim, gente, eu tenho certeza que eu vi eles no hotel que eu tava na Malásia. Gente, eu tenho certeza... Isso tudo na China, pipocando na Coreia. E a galera meio que, tipo assim, vamos respeitar a privacidade. Só que isso começou a vazar também para a mídia coreana e era aquela coisa assim, um dia, a agência desconversava. Aí no outro dia, tipo assim, né, vinha de novo matérias. Gente, eles estão juntos sim. Eles foram vissem em tal lugar, não sei o que. Não, perfeitamente, que pelo amor de Deus, não podemos nem negar nem confirmar, muito pelo contrário. Uma coisa assim. E isso se arrastou por meses, tá, galera? Foi muito tempo de, tipo assim, ah, rumores, desconversava, outros rumores, desconversava. E, simplesmente, como que as pessoas descobriram que eles estavam juntos no mês de 2017 com o anúncio de casamento. eles esconderam todo o namoro deles. Tipo assim, porque eles começaram a própria produção em 2015, né? Foi em 2015. Então, tipo assim, dois anos. Eles esconderam dois anos de relacionamento e aí eles falaram assim, vamos casar. E aí quando veio o casamento, por isso que a gente fala, gente, às vezes a gente só descobre que um casal é realmente um casal quando casam, que aí realmente vem o comunicado e tal. Isso foi, isso aconteceu. Eles confirmaram que eles eram um casal falando, ó, a gente vai casar. Mas muitos perguntam pra gente, já que a gente é uma das grandes youtubers de K-pop e coisas do tipo, o que faz a gente acreditar em certos rumores de casais? Não morrer. Não morrer. O rumor não morreu. O rumor persistiu. O rumor seguiu muitos anos. A gente esquece, complicado, difícil, entendeu? A gente já tá aqui há tempo suficiente pra ver que sempre que o rumor não morre, no final das contas, a gente acaba tendo a confirmação de que ele é real sim. A gente pode contar a história aqui da Dia, uma das maiores atreses da Coreia do Sul que protagonizou o sucesso Paint House nos últimos três anos? Ela foi casada com o Sotédia Boys, que é o primeiro idol da história do K-pop. Não havia rumores entre os dois porque o casamento rolou em secreto. O casamento foi um segredo. Mas sempre houve rumores em diversos fóruns colhendo desde sempre que o Sotédia tinha casado. Que o Sotédia era casado, que o Sotédia escondia uma esposa. E adivinha só... Ninguém sabia quem era a esposa, né? Mas... Foi só a sereide do bolo e ela também ser famosa tanto quanto ele. Mas... O Sotédia não tinha uma esposa? Vocês não estão entendendo que o rumor que não morria? É isso, galera. É sobre isso. Enfim, casaram. Eles casaram, inclusive, gente, no hotel da herdeira foda da Samsung. A gente já fez a história dela, da nossa rainha das lágrimas. Ela que, tipo, gerencia o Chihua Hotel, que é um dos hotéis de luxo. A da Coreia do Sul e lá foi a cerimônia com muitos famosos, com muitas pessoas da indústria. Foi notícia no mundo inteiro porque, obviamente, Son Junki e Son Rekyo, os protagonistas do maior drama do momento. Eles tinham ganhado vários prêmios. A redenção dos dois tinha chegado e eles eram um casal, cara. O casamento deles foi, tipo assim, um dos maiores eventos do ano. E o Son Junki, por muito tempo, ia em premiações pra falar o quanto ele era grato pra união deles. O quanto ele estava feliz nesse casamento. E o Son Junki nunca escondeu que ele queria ser pai. Spoiler do futuro. Hoje ele tem dois filhos, então ele não estava mentindo, né? Ele realmente queria ser pai. Porque ele encomendou esses dois filhos muito rápido. Em menos de dois anos. Exato. Só que rolava rumores de que a Son Rekyo, não é que ela não queria ser mãe, mas ela queria focar na carreira dela. Naquele momento que era mais crucial. Como a gente falou pra vocês, ela estava chegando aos 40 anos e ela queria, tipo assim, se sementar realmente como uma das maiores atrizes da Coreia do Sul. E essa coisa sempre perseguiu a Son Rekyo. Assim, ah, ela é só um rostinho bonito, mas ela não é tão talentosa. Ah, ela é muito bonita, rostinho de princesa, não sei o que, mas não vai ter longevidade na carreira. É uma princesa de gelo, né? Uma princesa de gelo. Quer colocar a carreira em primeiro lugar. Isso não é mulher que era domável. Exatamente. Isso aí não vai ser esposa. Coisa que a gente via muito sendo colocada também na Jennifer Aniston, aqui desse lado do mundo, né? Quando ela estava casada com o Brad Pitt, era tipo isso, tipo, ela quer focar na carreira, ela não quer ser mãe, ela não sei o que, ela é uma princesa de gelo. Não tinha esse nome, princesa de gelo, que isso é uma coisa muito da Ásia. Mas era tipo isso, era mais ou menos essa mesma coisa que estava acontecendo ali também com o Brad Pitt e a Angelina Diolino no início dos anos 2000. Spoiler do futuro, a Jennifer Aniston sempre quis ser mãe, o casamento não acabou por causa disso, ela só teve dificuldade de conceber e hoje ela tem mais de 50 anos e ela não conseguiu ser mãe. E a Son Rekyo, mesmo a galera falando, não era verdade, porque existiam várias publicações e revistas e entrevistas que ela concedeu durante o relacionamento deles, onde ela falava que, olha, eu tenho esses projetos aqui, mas eu acho que depois eu vou focar em aumentar minha família, hoje eu sou esposa. Só que a galera não queria saber dos fatos, eles queriam saber do que eles pensavam e da narrativa que eles criaram. Exato. E alimentar isso, entendeu? E aí começou, no ano de 2019, também esses rumores de que problemas do paraíso depois de quatro anos, acho que sim. O que que tá acontecendo aqui? Son Rekyo é vista sem a sua aliança andando na rua, o que que tá acontecendo? Começava toda hora a vir rumores de que estavam rolando problemas. Até que, novamente, assim como o anúncio do casamento, dono absoluto nada, o som de um guin lança, a equipe do som de um guin lança uma nota falando pro público que ele tinha pedido o divórcio pra Son Rekyo. E a Son Rekyo não tava nem na Coreia. Só que quando vocês percebem, ou a gente se lembra, óbvio, né, da história de casais famosos que divorciam, geralmente tem uma coisa chamada statement conjunto. Eles dão declarações junto. Porque eles falam, não, tudo bem, agora a gente vai, definimos a hora de falarmos pro público. Nunca houve um comunicado conjunto com a equipe da Son Rekyo. Ela nem no país estava. Então a galera ficou, tipo assim, cara, pra ele ter feito isso nessa crocodilagem é porque ela fez merda com ela. Porque ela fez, assim, bizarramente alguma coisa, entendeu? A gente não sabe se, tipo assim, ela descobriu sobre o divórcio em si, que ele tinha entrado com o divórcio pela mídia, ou se só eles não tinham, tipo assim, acordado ainda, qual seria a hora de avisar pras pessoas. E ele resolveu avisar sem contar pra ela. E ela ficou, ai, não entendi. Mas isso levou a galera a acreditar que, tipo assim, ela descobriu, pelo menos assim, a decisão final foi nos jornais, como você, que não tem nada a ver com esse casamento. Ou seja, você tem noção que é isso? Que, tipo assim, eu, Natália, nascida em BH, do Brasil, fiquei sabendo do divórcio junto com a esposa. Junto com a esposa, junto com ela, que nem estava com ele na época. Isso culminou a gente dela ter que voltar pra Coreia, naquela mesma época, obviamente, e chegar no aeroporto e ser bombardeada com muitos repórteres, pessoas, tipo assim, falando coisas horríveis pra ela. Foi, tipo, um negócio horrível mesmo que aconteceu na volta dela pra Coreia naquele momento, porque o nome dela estava na boca do povo. A equipe dele, ele não tiveram respeito por essa volta dela, esse respaldo, né? Pra, tipo assim, pelo menos ela poder se manter em casa. E é muito louco, porque, tipo assim, não houve nenhum carinho, nem cuidado. Só que aí, obviamente, como tudo sempre cai no cu das mulheres, ela já era filha de pais que não a criaram junto. Agora ela era uma trintona que não quis se submeter ao seu marido e perdeu ele por não querer ser mãe, por não ter prezado pelos valores da família. Ela só preza por sua carreira. Muito egoísta. Ela é muito egoísta. E aí ele se libertou dessa megera. E a galera já não gostava da atuação dela. A galera começou a puxar também coisas do tipo, tipo assim, essa mulher namorou todos os caras que ela contracena. Porque ela namorou no início dos anos 2000 com o Ibyon Han. Eles fizeram um drama juntos com o moço de Mr. Stanchine, um ator, um dos maiores atores da Coreia. Eles namoraram anos e anos. Ele foi o primeiro amor da vida da Song Hye Kyo. Eles terminaram depois de três anos de relacionamento sério. A Song Hye Kyo era uma menina assim de vinte e poucos anos. Foi o primeiro grande homem da vida dela. Depois ela namorou por quatro anos o Hyun Bin, gente. Sabia? O marido da Song Hye Jin? Sim. Ela namorou o... Bin Jin. Os Bin Jin. Ela namorou o Hyun Bin. Também foi um namoro que durou muito tempo. Ela ficou três anos com o Hyun Bin. Depois ela ficou mais de quatro anos com o Hyun Bin. Depois ela ficou quatro anos com o Song Hye Jin. E foram os únicos namorados que ela teve ao longo dos seus 36 anos que na época ela tinha. Três namorados. Três homens. Três namoros longos que ela teve. E a galera já ficava... Ai, eu namoro todas as duas três telas. Onde que ela ia conhecer outras pessoas, Isadora? Ela é atriz desde os 18 anos dela. Todo mundo namora colega de trabalho, tipo assim, geralmente. Colega de empresa. Todo mundo namora conhecido. Onde que você vai fazer conhecidos? Nos lugares que você frequenta. Se ela trabalha como atriz, ela vai namorar pessoas que estão ali com ela no sexo. Na indústria. Na indústria. É tipo, não... Gente, pelo amor de Deus. E a galera na Coreia pasma tirando ela pra prostituta. Aham. E pior, a galera tava falando que ela tinha traído o som de um kit. Tipo, sentiam rumores porque ela tava gravando um projeto com o Parque Bogum. E aí, tia, criaram rumores. Tiraram do cuzão o rumor de que ela tava traindo ele com o Bogum. Tiveram, obviamente, né, o Bogum e a agência dele e a agência da São Rico de imprensa que estavam falando sobre essa inverdade. E o que também fomentou muito o ódio pra ela foi o seguinte. A família do Song Joong que é uma família muito estruturada que sempre apoiou muito a carreira dele. E apoiava, em consequência, a carreira dela também quando ela se tornou parte da família. Então, o pai dele tinha realmente um altar pros dois na sua casa. E todos os vizinhos contam que esse mural aqui que eu tô colocando pra vocês depois foi encontrado na rua nas semanas que prosseguiu o anúncio do divórcio. Ou seja, galera, de novo, essa mulher deve ter feito alguma coisa com ele porque ela já é piranha, ela só pensa na carreira, ela é egoísta, ela não quis submeter a um casamento fiel e leal e até a família dele se pôs contra ela e o marido dela teve que pedir ajuda divorciando dela sem ela nem poder dizer nada porque ela é uma mejeira. Ela foi tão avejada, ela foi tão atacada que ela sumiu da mídia por uns, fazendo apenas alguns eventos pontuais. Depois voltou pra um drama, né, Now We Are Breaking Up. Agora estamos terminando com o John Keong que não foi um drama bom nem pra ele que tava indo agora pro exército e nem pra ela. Não foi um drama que foi bem recebido. É, o drama foi ruim a galera não gostou, a galera achou mal inscrito na Coreia, nem aqui. Parecia que tava tudo acabado pra Son He Kyo. Ela precisava, tipo assim, do drama se ela quisesse voltar. E ela queria, gente, atuar é a paixão da vida dela, ela realmente ama isso. Então ela queria voltar, ela poderia muito bem se aposentar, ela já fez dinheiro suficiente pra isso, mas ela quer continuar a carreira dela porque ela ama fazer isso. Foi aí que ela recebeu uma ligação da Kim So, que também tava nesse mesmo lugar. Ela, como a gente disse, a roteirista, ela fez diversos dramas de muito sucesso, só que nos últimos anos ela tinha meio que capengado, feito uns dramas e a galera não tinha gostado tanto. Rê-tendo, umas coisas assim. Uma coisa que não pegou muito e a galera ficou tipo assim, ih, gente, vai ter que encerrar a carreira nas baixas. É, aqui num show que já teve. Exatamente, só no momento e agora não é mais. Agora não é mais, vai ter que se aposentar aí na era flop dela e é isso aí. Só que ela tinha um drama em mente. Ela tinha a ideia de fazer, né, de contar a história de uma menina que sofreu bullying na escola, um bullying muito pesado. E quando ela virou adulta, ela queria se vingar dessas pessoas que destruíram a vida dela. A gente sabe que bullying é uma coisa muito séria na Coreia do Sul. É um problema realmente sistêmico do país. Então ela pensou, cara, eu vou pegar e vou construir uma história em cima disso, uma história, um drama de vingança em cima dessa história de bullying. E eu vou chamar a Song Hye Kyo para ser a protagonista dessa história. Esse drama se tornaria um dos maiores sucessos da carreira da Eun Sok, da Song Hye Kyo. Catapultaria pro estrelato pessoas como o I Do Hyun, a Im Ji Won. De novo aí, foi mais um sucesso na carreira da Rekyo, só que pela primeira vez ela foi aclamada pela sua atuação de verdade. Não só porque o projeto era bom, não só por ela ser bonita, não só por ela ter entregado um trabalho competente. Ela levou vários prêmios pra casa, incluindo o Back Sang Awards, que é o Oscar coreano. Ela nunca tinha ganhado a Song Hye na carreira dela até então. Foi um momento muito lindo que ela dedicou a vitória pros amigos do elenco, pra Eun Sok. E foi interessante ela mencionar também que a Eun Sok já tinha chamado ela pra outro projeto. A galera geralmente quando tem alguma coisa tipo Descendentes do Sol virou um tabu na carreira da Rekyo. Mas não, ela agradeceu, ela falou, obrigada por ter acreditado em mim de novo, por ter dado outro projeto tão especial. Revolucionou pra sempre a história da Song Hye aos 40 anos, aos 40 anos, depois de enfrentar estigma durante sua vida inteira por ter sido filha de pais jovens e separados, por ter sido uma mulher divorciada, por ter sido alvejada na mídia, por ter sido a culpada por o casamento com outra estrela tão famosa quanto ela ter chegado ao fim e ela ter sempre sofrido críticas até na coisa que ela mais teve sucesso na vida dela, que foi a sua carreira, porque a galera não via ela como uma boa atriz aos 40 anos, que é a idade que as mulheres geralmente, principalmente na indústria do entendimento são descartadas como velhas e senhoras e nada mais vai vir pra elas porque o momento delas já passou, ela teve o maior trabalho da sua carreira. E ela revolucionou tipo fechando contratos com outras grandes marcas, tornando embaixatriz de outras grandes marcas indo pro rap carpet do Matt Gala, gente, aos 42 anos e se tornando uma das pessoas mais comentadas do evento de 2022. Ela sem sombra de dúvidas mostrou o que é a vida pra mulher de 40 anos hoje em dia pós toda a tribulação. Ela reescreveu a história dela de uma forma que a gente raramente consegue ver mulheres reescrevendo e ela se tornou um ícone feminista na Coreia do Sul, coisa que a gente sabe que é difícil de acontecer porque eles odeiam o feminismo por lá. Então ela conseguiu superar todos esses estigmas e voltar além ainda mais acima do que ela estava antes mostrando que ela é uma atriz muito boa sim. Ela é a fucking sonrequil. Ela é a sonrequil, gente, ela não tem tipo assim 30 anos de carreira. A toa. A toa. Ela é muito boa. Quando a gente vai olhar, gente, depois disso também o Sun Junki também viveu os melhores anos de sua carreira também com dramas como o Vinci Enzo, Reborn Rich e também agora, né, gente, ele se casou com a Katie Louise Sanders, uma ex-atriz britânica. Eles começaram os rumores ali em 2022, eles anunciaram no final do ano que eles iam se casar e no meio do ano passado anunciaram que viria aí o primeiro filho do casal que agora já está com um ano e ela já está grávida do segundo filho deles. Então assim, no final das contas deu certo pra todo mundo. Eu acho que o divórcio poderia ter sido lidado de uma melhor maneira. Sim. Eu acho que faltou consideração com ela, mas eu não acho o Sun Junki é uma pessoa ruim. Não, nem um pouco. A gente é muito fã do trabalho dele, ele realmente é um cara muito incrível, mas é interessante a gente ver que mesmo com todas as adversidades, ele foi até apelidado de Whindersson Nunes da Coreia. Porque aquela coisa, o Whindersson nunca ajudou a Luisa Sonza, empurrou ela para os furacão tudo, para o penhasco. Para o penhasco, não, não vou julgar. Porque a gente não sabe o que aconteceu. E também, às vezes, não é nem só escolha do Sun Junki, pode ser da equipe dele também ter se apressado. Tem várias coisas que pode ter acontecido. É isso, coisa da equipe. A gente sabe que a galera, no Brasil, eu acho que o Whindersson Nunes não ter falado nada na época da Luisa Sonza. Foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. Lá na Coreia, gente, geralmente as celebridades são mais reservadas, elas são mais caladas, elas não falam muito. Elas são mais engessadas, né? São mais engessadas, principalmente em escândalos, tem que tomar muito cuidado com o que eles falam ou às vezes até melhor não falar nada. Então talvez a equipe dele lá na Coreia do Sul moldou e falou cara, não fala nada, fica quieto, é melhor pra você porque aí a gente sabe como a Coreia funciona. É bem diferente, a gente vai comparar os dois países, sabe? Então é isso, gente. Assim, no final das coisas deu tudo certo, mas a história de revolução da Sun Hague é tipo assim, não seja conformista. Ela estava numa família que tudo que eles queriam é que ela virasse mãe, fizesse kimchi e ela tinha outros planos pra vida dela. Infelizmente, ela queria ter continuado com o seu casamento. Não foi possível, mas olha, ícone aqui nessa casa também. Qual que é o Dorão preferido de vocês? Da Sun Hague? Qual o Dorão preferido de vocês desses dois? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo e chegar mais pessoas tudo sempre. Tudo sempre. Um beijo. Tchau.